Enquanto me apaixono, os meninos se acalmam, e Jerônimo insiste em saber mais detalhes. Álvaro então diz que a única coisa que pôde fazer pelo amigo foi evitar a vergonha da autópsia, evitando assim que o povo ficasse fofocando. Pronto, chegou a hora do terror. É que na mansão, Josefina decide atazanar a vida de Renata. Ela diz à filha que pediu que a moça tratasse Matias como um irmão, e ela está fazendo justamente o contrário. Renata desconversa, mas Josefina insiste e diz Eu não nasci ontem, né? O entusiasmo do Matias com você está evidente. Ele quer que você seja sua guia de turismo, diz que não tem mulher mais bela e mais maravilhosa que você. Então, qual é a sua intenção? A moça se defende, dizendo que não tem intenção nenhuma, e apenas quer que o rapaz se sinta bem em sua própria terra, e quer saber qual é o problema disso. Mas Memeia está inspirada naquela noite e dispara. Sabe qual é? É que eu ainda não entendi qual é a sua com esse rapaz. Você está fazendo isso para ficar bem com seu pai? Ou só para ver se ele fica caído por você como tantos outros? Ou será que você está pensando em chegar mais longe com Matias? Renata resolve desafiar a mãe e pergunta o que aconteceria se ela realmente estivesse disposta a ter um relacionamento com o rapaz. Jabruaca começa a rir e diz Nossa, não restam dúvidas de que você é mais esperta do que eu achava. Não é maneira melhor de garantir o dinheiro do Gonçalo do que se casando com o filho dele. Assim fica tudo em família e você garante seu futuro também, não é verdade? Aturdida com tanta merda que a mãe está falando, Renata só consegue responder que não tem nenhum interesse no dinheiro de Gonçalo, muito menos por posição social, deixando claro que, se um dia se casar, será por amor. Mas Josefina está realmente determinada a torrar a paciência da filha e diz Vai me dizer agora que está apaixonada por Matias. Olha, acho bom você tomar muito cuidado, Renata. O Matias é a adoração do Gonçalo. E se você brincar com ele como costuma brincar com todos os homens, você vai ter muito a perder. Se você obrigar seu pai a escolher, fique sabendo que ele sempre vai escolher o filho dele. Na sala, Matias parece uma criança grande mostrando as fotos do passeio com Renata. Notando o entusiasmo do filho, Gonçalo pergunta. Na lata do rapaz. Se ele é sempre animado assim para contar as coisas, o aquele passeio foi algo especial, pois tem a impressão que está rolando um clima entre ele e Renata. Matias confessa que está fascinado pela moça e não é difícil se apaixonar por ela. Gonçalo pisa no acelerador e pergunta se o rapaz acha mesmo que entre ele e a garota possa existir alguma coisa. Pensando duas vezes antes de falar, Matias revela que, apesar de ser ainda muito cedo para dizer alguma coisa sobre o assunto, Renata reúne todas as qualidades que ele deseja em uma mulher. O empresário fica feliz da vida com a novidade e diz que apoia o relacionamento dos dois. E na fazenda, Jerônimo, que não quer comer nada, pede a Matilde que o leve ao cemitério para ver o túmulo do irmão, antes de falar com o padre Severino. Com a falsa carta na mão, Jerônimo se arrasta, inconsolável, até o quarto, mas acaba entrando no cômodo onde Rafael morreu e desata a chorar num canto escuro do recinto. Se sentindo culpado, o homem comenta consigo mesmo que ele deveria ter percebido que o moço estava mal e não se deu conta de quanto ele amava sua noiva. Jerônimo diz que ele deveria ter protegido o rapaz, mas não fez isso, quebrando a promessa que fez a mãe. No povoado, Álvaro comenta com Augusto que Jerônimo, apesar de ser um homem de personalidade, para sua surpresa, não deu bola nem para o dinheiro do negócio, nem para a questão da autópsia, nem para a colheita, nem para nada. Dizendo que acha que o sujeito não será problema, o médico lembra que o irmão de Rafael não é um homem do campo e Augusto aproveita para pedir ao doutor que viabilize a compra da fazenda, pois não quer que ninguém se intrometa em seus planos. No dia seguinte, na empresa, Renata conta a Adriana que Matias a beijou, mas ficou muito surpresa com a situação. Ela diz que o dia foi legal e os dois se divertiram, mas sua mãe percebeu e não achou a menor graça. Adriana lembra que Josefina odeia Matias, mas diz a amiga que o importante é a relação que ela está desenvolvendo com seu amor platônico de toda a vida. No interior, Jerônimo pede aos empregados da fazenda que o deixem sozinho na sepultura de Rafael. E na capital, Josefina pega Roberta saindo. Ela quer saber onde a filha vai e a moça conta que vai procurar por Rafael na fazenda do rapaz, avisando que vai com Serena. A megera joga na cara da filha que o rapaz a deixou plantada no dia em que iam fugir e isso deveria ser suficiente para que ela entendesse o recado. Mas Roberta não quer saber e revela que precisa ter certeza das coisas. Josefina pega a moça pelo braço e, aos safanões, diz a ela que Rafael já deixou muito claro que não a ama. Disposta a descobrir a verdade, a garota manda a mãe e catar coquinho e diz que está indo para a fazenda, quer ela goste ou não. Memeia muda a tática e, chamando a moça de filhinha, diz toda melosa que é melhor ela esperar alguns dias e, se não souber nada do moço, ela mesmo acompanha Roberta até o interior. Eulália aparece dizendo que chegou uma carta para Roberta. Feliz da vida, a moça diz que aquela carta é a prova do amor do rapaz por ela e, com o maior sorriso, começa a abrir o envelope. No povoado, Jerônimo jura no túmulo do falecido que vai encontrar a tal de bonita e fazer a moça sofrer na própria carne a dor que provocou no rapaz, afirmando que vai vingar a morte de seu irmão. Lázaro e Matilde observam Jerônimo comovido na sepultura do irmão e comentam que o moço adorava Rafael e está sofrendo muito. Na mansão, Roberta não se conforma com a falsa carta escrita pela própria Josefina, fingindo ser Rafael. Na carta, o rapaz termina o noivado, dizendo que não quer mais ver nem ela nem sua família. Para piorar a situação, a mulher ainda diz que, quando ele soube que não era aceito pela família e não teria acesso à fortuna e à posição social de Gonçalo, resolveu dar o fora. A moça está inconsolável e chora no colo da jabiranga. A mulher é tão falsa que chega a ficar com lágrimas nos olhos para dizer o seguinte. Filha, não fique assim. Você já viu que tudo foi uma mentira, meu amor. Ele conseguiu que uma Monterrúbio se apaixonasse por ele. Mas assim que soube que isso não garantia a fortuna, ele se deu conta de que não valia a pena continuar. Roberta está cada vez mais desesperada. Mas Meméia diz que foi melhor assim, pois a situação evitou que ela se entregasse a alguém que, na verdade, nunca a amou. Isso foi demais. Roberta não aguenta e sai correndo para o quarto, enquanto a coisa que ela tem como mãe fica fazendo caras e bocas. No interior, Jerônimo pede ajuda a Lázaro e sua irmã para desvendar o mistério da morte de Rafael, afirmando que não pretende deixar o responsável impune e jura que vai pagar quem tiver que pagar. Com cara de bravo, o moço pede ainda aos empregados que o ajudem a descobrir quem é a tal de Bonita. Na empresa, Matias é apresentado à junta diretiva como o novo vice-presidente comercial e pede a colaboração de todos para que possa desenvolver um bom trabalho. E na mansão, Roberta continua chorando em seu quarto, achando que realmente levou o maior pé na bunda. Matias, por sua vez, revela ao tio que está muito orgulhoso dos negócios que está assumindo e pretende dizer ao pai que vai estabelecer moradia definitiva na capital. Honório, então, resolve contar que Gonçalo estava em dúvida sobre a volta do rapaz e já tinha em mente nomear Renata para o cargo, pois a moça seria a candidata natural por tudo o que fez na companhia. Do outro lado da cidade, Serena chega para tentar falar com Roberta, que se recusa a abrir a porta do quarto. E no interior, Jerônimo conversa com o padre Severino com o intuito de encontrar algum detalhe que esclareça a morte de Rafael. O sacerdote confirma que o moço estava com o casamento marcado para o próximo domingo e não entendeu por que tanta pressa. Pensando melhor, o pároco diz a Jerônimo que o moço deixou escapar que precisava fazer isso, pois não tinha outra opção, e completa. Ele estava se comportando como se alguns de seus planos não tivessem funcionado. Rafael estava desesperado. Jerônimo, que está furioso, diz ao religioso que não admite que seu irmão tenha sofrido tanto por causa da tal de bonita. Severino resolve dar um palpite e resmunga que o motivo ninguém nunca saberá. O moço se descontrola e grita com o pároco, mas se recompõe logo em seguida e pede desculpas, mas avisa que vai descobrir tudo o que aconteceu, trazendo a verdade à tona e fazer justiça. Na mansão, continua o chororô de Roberta. Serena, que conseguiu entrar no quarto da amiga, tenta consolá-la, mas a moça não se conforma e diz que odeia amar o noivo da maneira que ela ama. Escondida, Josefina, mais uma vez, ouve a conversa e comenta consigo mesma que é melhor que a filha realmente odeie o namorado. No interior, Severino se preocupa com a vingança de Jerônimo e comenta com Matilde e seu irmão que não tem certeza do que o moço está pretendendo fazer para cumprir seu juramento. E na fundação, Constanza visita novamente Regina para avisar que ela precisará pegar o cheque da doação com seu irmão Gonçalo no dia seguinte, ao meio-dia, no escritório do empresário. Pronto. Será que Regina vai encontrar a Jabiraca depois de 25 anos? Sem saber de nada, logo depois que a Socialite deixa seu escritório, Regina resolve ligar para Jerônimo, toda animada, e conta que tem duas ótimas notícias para dar. Ela resolve convidar o amigo para sair, mas ele diz que não poderá comparecer ao encontro e, chorando ao celular, conta que seu irmão tirou a própria vida por causa de uma mulher. Desesperada, a mulher pede o endereço e diz que está indo encontrá-lo, pois sabe que o moço não está bem. E na empresa, Gonçalo conta que a esposa ainda não sabe sobre a nomeação de Matias, mas acha que vai ser tranquilo quando ela souber, pois tinha consciência que ele estava em contato com o filho há um ano, tentando convencê-lo a voltar. Honório lembra que a Jararaca vai ficar buzina da cara quando souber, pois pensou que o enteado jamais voltaria, e já estava certa de que o cargo seria de Renata. Gonçalo se surpreende com a resposta do cunhado, mas o homem explica que esteve conversando com o sobrinho e, quando ele soube que Renata era a candidata ao cargo que ele ocupa agora, deu a impressão de se sentir incomodado. Matias chega bem na hora, interrompendo a conversa, e diz que não acha justo que Renata fique fora do negócio e tem a solução para que tudo fique mais justo para todos. Renata recebe um arranjo de flores com um cartão do rapaz dizendo que passou um dia maravilhoso e pelo beijo que ganhou. A moça fica assustada e diz que vai pedir ao moço que não escancare a coisa, pois precisa ser discreta até ter certeza que o romance vai dar certo. Mas Adriana, pensando com seus botões, afirma que tinha certeza que Matias iria se apaixonar pela chefona. Na fundação, Regina conta o que aconteceu com o irmão de Jerônimo e avisa que está indo para a fazenda de Rafael o mais rápido possível, pois sabe que seu amigo não está bem. Nesse meio tempo, Soto liga para Josefina e conta sobre a nomeação de Matias, o que deixa a mulher furiosa. Logo que desliga o telefone, Memeia declara guerra ao enteado, comentando com seus botões que Matias mal chegou e quer ficar com tudo o que é dela, como as empresas do marido e até mesmo sua filha. Só que a doida acaba se dando conta de que está falando de Renata e se recrimina ao lembrar que a moça, na verdade, não é sua filha e sim fruto da vingança dela contra Roberto e Regina. De volta à casa da fazenda, Jerônimo pede a Matilde que prepare um dos quartos. Ele dá dinheiro à moça para comprar comida e tudo o que for necessário, mas pede ajuda a ela para revirar a casa toda e tentar encontrar alguma pista que o ajude a identificar a tal de bonita. No escritório de Rafael, Jerônimo encontra mais fotografias do rapaz com ele e sua falecida mãe. E na mansão, Renata encontra o anel de noivado que a tirou longe e se lembra das primeiras cantadas do rapaz quando ele elogiou a sua beleza e disse que não existia no mundo mulher igual a ela. Foi neste dia que o rapaz a pediu em namoro e jurou que seria capaz de fazer qualquer coisa por ela. Josefina vai ver a filha fazendo cara de preocupada, mas a moça deixa claro que, a partir daquele momento, não vai mais deixar nenhum homem enganá-la, pois vai usar todos os que se aproximarem e fazer com que paguem pelas atitudes de Rafael. Enquanto isso, na fazenda, Matilde revira o quarto de Rafael à procura de uma pista e acaba encontrando uma foto de Roberta e Renata escondida em um dos livros do rapaz. Ela chama por Jerônimo e, quase sem fôlego, entrega a foto de Bonita que encontrou. Imediatamente, ele reconhece Renata, que se apresentou a ele como Adriana e acaba se dando conta de que a tal Bonita é a outra moça, cujo nome começa com a letra R. e aí